Menina que pulou de carro em Lusiânia fugia de uma tentativa de estupro. A polícia já investigou o caso e encaminhou um inquérito ao Poder Judiciário. Mas ainda tem medo. Essa menina ainda tem medo, claro, né? Ela pediu uma medida protetiva e se mudou do local. Chovia muito aquela tarde. Uma menina passa pela rua com um cobertor na cabeça, tentando se proteger da chuva. De repente, um carro para na rua. O motorista chama a menina, parece perguntar alguma coisa. Quando ela se aproxima mais perto, o motorista abre a porta do carona e puxa a menina para dentro do veículo. Outros dois carros passam por eles, mas não percebem nada. O motorista faz o retorno da rua e segundos depois, ainda com o carro em movimento, a menina abre a porta e se joga no meio da rua. Veja novamente o momento do desespero da menina, que abre a porta do carona e se joga no meio de uma poça de lama. Ela se levanta e corre sem olhar para trás. O motorista foge. Nas imagens, é possível ver que um homem de moto passa no momento em que ela se joga do carro em movimento. Foi esta câmera de segurança que fica nesta residência que flagrou o momento em que a adolescente de apenas 13 anos foi abordada pelo motorista. Estava chovendo muito aquela tarde e a menina passa por aqui pela rua. Ela estava indo em direção à casa dela. Inclusive, ela estava com um cobertor na cabeça para tentar se proteger da chuva. A imagem fica um pouco longe porque, logo em seguida, o motorista aparece. Ele para o carro, parece conversar com a menina e, de repente, ela é colocada para dentro do carro. E ela conta que foi puxada pelo motorista. Ele dá meia volta. A gente vê um momento em que ele se aproxima da câmera para dar meia volta aqui na rua. E, nesse momento, dele pegar a menina e dar meia volta na rua, ela disse que ele ficou perguntando se as pessoas da rua conheciam ela. Mas que ele apenas estava dando uma carona para levá-la até a casa, já que estava chovendo muito. O problema é que a menina abre a porta do carro, do carona, e sai e pula do veículo, mesmo em movimento. Ela chega a cair numa poça d'água que estava aqui na rua porque estava chovendo muito. Mesmo com muito medo, a mãe da adolescente, de apenas 13 anos de idade, resolveu falar com a Record TV. Tem toda a prova, tem a filmagem, tem tudo. Ele mesmo confessou que era ele que estava lá. E, contudo, a gente não teve uma orientação. A mulher conta detalhes daquela tarde do dia 21 de março. Ela saiu da mencearia porque estava chovendo. Falou com a pessoa que estava lá com ela, eu vou tirar os cachorros da chuva e as coisas perdem. Ela falou, tudo bem. Ela foi, quando ela estava chegando próxima à casa dela, a pessoa estava de carro e foi se aproximando e fez uma pergunta a ela. E aí ela parou, ele parou um pouco mais à frente, ela parou e voltou para saber o que que era. E aí, quando ele fez a pergunta novamente, ele já abriu a porta do carro e ela se aproximou para entender. Quando ela se aproximou, ele agarrou ela. E aí ela disse que ficou em choque, sem conseguir se mexer. Só que, e aí ele segurando ela no braço, ela pediu para ela fechar a porta do carro. Ela fechou. E ele foi perguntando, fazendo perguntas para ela. Diz que conhecia a mãe dela e que ia levar ela para a casa dela. Perguntou o nome dela, ela deu um nome fictício. E aí ela já sabia que a partir do momento que ele agarrou ela e puxou para dentro do carro, ela já sabia que era um sequestro. Mesmo depois de procurar a polícia por duas vezes seguidas, para contar tudo o que aconteceu, a mãe da adolescente diz que foi intimidada por pessoas que conhecem o suspeito. Falaram que era para mudar o depoimento, porque ele pagava tudo, fazia tudo por dinheiro. E eu falei assim, ah, eu quero que vocês saiam daqui, eu já liguei para a polícia, ela está vindo. Não tem mais jeito e mesmo assim, se tivesse, a gente não iria mudar. Aconteceu com ela, pode ter acontecido com outras crianças coisas piores. E por ninguém ouvir a sociedade, que é menos favorecida, fica assim. A gente fica a merceio de quem tem poder, infelizmente. Vocês podem ir embora. E aí ele estava transtornado, tremendo. A minha filha, que foi a vítima, ela presenciou tudo, ela entrou em pânico. E mais uma vez, elas foram à delegacia para fazer o pedido de medida protetiva. Depois que aquilo foi se agravando, eu fui lá na delegacia e falei, eu preciso de uma medida protetiva. Não vocês têm que manter a rotina de vocês, é impossível a vítima manter a nossa rotina diante de uma situação dessa. Por conta do medo, a mulher conta que teve que mudar de casa e a filha nem consegue mais andar pela rua. A gente mudou toda a nossa rotina, eu já passei até a mercearia para outra pessoa, que era o nosso meio de sobrevivência também. E sim, a pessoa está lá, como se nada tivesse acontecido. Minha filha, ela estava em semana de prova, ela não conseguiu fazer as provas. Ela teve que sair daqui, porque ela não consegue mais nem sair na rua, nem abrir o portão. E a gente fica assim, esperando a justiça fazer justiça, mas não é como se espera, infelizmente. Gente, essas imagens são assustadoras, né? Assustadoras. Não tem outra palavra para definir. A menina entra nesse veículo e se joga. Olha o medo que ela sente nesse momento, porque, com certeza, ela se viu em situação de perigo ali. A gente recebeu uma nota do advogado, desse motorista, ele disse o seguinte, em nota, que um homem é inocente, que teria apenas tentado dar uma carona para adolescente. Ele disse que o cliente é inocente e a polícia civil não quis comentar o caso, que segue em segredo de justiça. Mas o delegado disse que já encaminhou um inquérito que se trata de estupro de vulnerável para o poder judiciário. Eu não quis comentar um caso, né? Está em segredo de justiça, na verdade, que se trata de uma menor de idade, uma adolescente. Agora, se o cara quisesse só dar uma carona, você acha que ela não teria percebido? Ela teria se jogado, colocando a vida dela em risco ali, no meio de uma chuva, sem saber onde que ela ia cair, né? Para tentar se salvar? Com certeza não. Alguma coisa tinha ali de muito errado e, graças a Deus, essa menina conseguiu escapar. E quando ela estava correndo ali, ainda bem que tinha um motociclista passando no momento que ela saiu correndo. Porque se a rua estivesse vazia, só tivesse esse homem, ele poderia ter alcançado essa menina e sabe lá o que poderia ter acontecido. Tantas coisas a gente vê, né? Triste aí, envolvendo criança, envolvendo adolescente. Todo cuidado é pouco, gente. Isso sirva de alerta também para os pais e responsáveis.